A protecção civil disse este domingo que os maiores perigos já passaram em relação à passagem da tempestade Lésio por Portugal e que vai fazer uma avaliação valia com o IPMA, às 11h00, sobre a situação de alerta no país. Os maiores perigos já passaram, disse o comandante Belo Costa, da Autoridade Nacional de Protecção Civil, ANPC, em um ponto de situação aos jornalistas, às 09h00 na sua sede, em Carnacide, Lisboa. O comandante adiantou que a protecção civil está neste momento preocupada em encerrar cerca de 900 ocorrências ainda em aberto, das 1h. 890 registradas.O responsável adiantou ainda que mais de 300 mil pessoas foram afetadas por cortes de energia, sendo o número de afetados mais reduzido neste momento, com o trabalho de reposição gradual realizado ao longo da noite. .